Manda o seu mensagem, DDD3399111443 O Saulo mandou um beijo pra minha mamãe ontem, Dona Irassema, né? Obrigado, viu, Saulinho? Se arrebentou aqui, fez até um teatrinho aqui com chapéu com um negocinho aqui na boca, né? Eu gosto do Saulo, ele é bom e ele é ético, né? Um beijo, mamãe, fui te ver, a senhora já tava dormindo ontem Mas manda mensagem aqui, mãe, falando que a senhora me ama Oxi! Eu acordar minha mãe 8 horas da noite? Ô, rapaz, a minha família, se... Não, a minha família, se tiver cochilando, você não encosta não, que o coice come solto É tudo defesa, tudo doido É, a gente custa dormir, né? Manda sua mensagem pra mim 99111443, um beijo no Tenente Melo, a família dele Alô, Marcelinha, te amo, lindona Um beijo pras meninas e um beijo pra Rosa O Nico deve ter ido embora Porque ele voltou, apresentou e foi embora de novo Embora pra onde? Eu não tenho lugar pra ir, meu lugar é o coração de vocês Aqui, ó Boa tarde, Nico e a todos do BG Manda um abraço pra minha garotinha que está fazendo sete aninhos hoje O nome dela é Emanuele Forte abraço, Elias de Era Nova Emanuele significa Deus conosco Um beijo pra Emanuele, um beijo pra Era Nova Pertinho aqui, ó Pertence a Alpercata Onde tenho muitos amigos e audiência Impressionante, né? Próxima Boa tarde, Nico e produção Vocês são nota mil Que o Arquiteto Universal abençoe todos nós Gostaria muito que você mandasse um forte abraço Pra mulher mais linda do mundo Cleide Abassos E também para o meu nobre amigo Abraão Cordeiro Editor demais Marcelo Bonifácio do Grando Queza Tá ele aí puxando as favas Para Abraão Cordeiro Cheguei lá hoje Abraão Cordeiro nem olhou pra mim Eu fico achando que você sente a minha falta aqui Você sente a minha falta aqui, Naico? Quando eu tô ausente? Sente o quê, rapaz? O Abraão? Ah, eu sei que tá aí Ah, cadê o Saulo? Ah Olha você invertendo o trem, Abraão Ó, Abraão Você já foi melhor Cadê minha esfirra, Abraão? Pelo amor de Deus Próxima Ó gente, já voltei Já voltei, viu Bandeirinha? É, quando faz assim Não sei como é que você tava fazendo com o Saulo aí Quando faz assim é pra puxar Aliás, deixa essa imagem aí Não tem um trem mais bonito que isso aqui, não Como diz meu diretor Manda pra nós Nós tão facinho hoje, né? Desce a coxinha Desce, não desce? Boa tarde Já comeu coxinha de quiabo? Eu comi, ó Misericórdia Gostou, rapaz Boa tarde, Nico Tudo bem com você? Tô joia Tô melhorando Cada dia mais É É, gargantinha deu Eu estou ótima, graças a Deus Que dia você vem aqui pra comer essas coxinhas? Eu vou agora Hã? Que dia você vem aqui comer essas coxinhas maravilhosas E também tomar suco de acerola Hein? Espero que não demore Pois a acerola pode acabar Hã? Você guarda ela Não Você vai agora Não é que eu saio pro intervalo Você vai lá no pé de acerola Já esbarrou no pé de acerola? E coça, hein? Então você põe a proteção Vai lá no pé de acerola Arranca as vermelhinhas Lava Tira que as negocinhas verdes da ponta lá Põe dentro de um negócio assim Coloca lá no freezer Lá no canto Escreve assim Não mexer Pronto Cheguei lá Avisei Você tira antes Brrrr Aqui faz até a trilha Fih Aí ó Espero que não demore Pois a acerola vai acabar Vai não Como é que o negócio não vai não? Eu gostei dessa resenha Ele não vai não Olha ele aí Não vai não Não vai não Boa tarde amigo Nico Manda um abraço pra Nanu Que sou o Fabrício Vieira do Vila Nova Você estava sumindo meu amigo Eu estava sumindo Ah eu fiquei uns dias na praia Voltei trabalhei dois dias Não aguentei Vocês tão achando que eu fui pra praia de novo velho? Não fui não rapaz Fui pra praia não rapaz Próximo Eu tô aqui rapaz Meu nome é trabalho Sobrenome é emprego Olá Nico Boa tarde Aqui é a Fabiana do Nova Vila Bretas Olha o nosso sorriso estampado com o seu retorno Aí sim ó Eu amo amar vocês Gosto muito do Saulo Mas você é diferenciado Saulo é Saulo Nicomédia é Nicomédia Saulo é MG Record não Boa noite Estou no MG Record Não sei o que Não sei o que Os destaques de hoje Aí no balanço ele tira a gravata Que é mais soltinha né Eu gosto do Saulo Balanço geral Com Nicomédia É com esse É o original Olha o Saulinho Mandou bem aqui Saulinho Você gostou dele Não gostou? Eu gosto do Saulo Eu acho que ele faz bem O balanço geral Não faz? E eu quando fiz MG Record Vocês lembram? Que cara feia menino Que tem que fazer Naquele jornal Boa noite Hoje você vai ver Governador Que? Não pode nem rir no jornal Ó Júnior Você não vou apresentar Nada de MG Record não Gosto muito do Saulo Mas você é diferenciado A nota mil Fabiana Ferreira Um beijo pra vocês Um beijo pro Saulinho Ele fica me pentelhando Quando eu não tô aqui né Agora é minhas veias E aí Obrigado.